Só quem é líder em venda Chevrolet faz a melhor negociação sempre. CCV, quem vende mais, vende melhor. Batel, Bacacheri e Trevo do Tarumã. Onde você vai encontrar a Captiva com taxa zero? É claro que a CCV tem muito mais, vai pegar. Nós temos diversas cores e modelos que você que está assistindo quer comprar a Captiva de presente para sua esposa, para a família. Só essa semana a taxa zero. Temos o Cruze com taxa de financiamento exclusiva da CCV e temos o Cobalt mais novo lançamento. O que eu quero dizer para você é o seguinte, aproveita essa semana antes do Natal, nós vamos estar com horário alternativo. Das 8h às 19h, vamos ter sempre alguém da equipe à sua disposição. Quer vir logo cedo, 8h está aberta a loja. Quer vir no final do dia, 19h tem alguém aqui. O importante é o seguinte, para você comprar Chevrolet, você não precisa rodar muito. Em Curitiba nós temos 3 lojas à sua disposição. Aqui no Tarumã, na Avenida Batelco Francisco Rocha e na Herácio Guete, bem em frente ao quartel. Venha para a concessionária que é líder de vendas, que é a única padrão A, então você não precisa rodar muito. Escolha a CCV que a melhor negociação é aqui, eu garanto para você. Ele falou tudo, não precisa falar mais de nada, confere mesmo de perto, são 3 endereços. Isso, à sua disposição. Aqui no Tarumã ou na Avenida Batelco Francisco Rocha ou na Herácio Guete, bem em frente ao quartel. Não perca tempo, vem fazer um bom negócio da CCV.